E o Centro Elétrico, olha o muchacho, já tá com... é o boné da Copa São Paulo? Da Copa São Paulo, com o muchacho que tu vai trabalhar lá e toda a minha comissão. Centro Elétrico tá comendo o voto também, né? Tá, ele... poderia, né? Mas infelizmente chegamos no final da festa, mas é um parceiro e com certeza o ano que vem estamos trabalhando junto com o senhor Zé Gonçalves. Ficou legal! Ficou show de bola? Ficou bonito! A marca, papai! Ficou bonito! A marca enfeitou até o muchacho. Tu já é elegante, né? Com esse boné agora do Centro Elétrico ficou... Aí ficou show de bola, né? Que é isso, papai? É show de bola, papai! Hoje não tá tendo nem... não tô precisando nem separar, hoje o negócio tá bom aqui. É? Hoje eu não preciso... Não, mas é só a hora. Nós estamos usando a aquecimento. É claro que o dia... Acho que é porque o muchacho que vai viajar, o DG já tá com saudade. Vamos falar do moto, o motoclube de São Luís e o Rubro Negro Maranhense. Teve o jogo da base na última... no último sábado, lá no Estádio Castelão. Jogo pra angariar recursos no que diz respeito à viagem. E fique sabendo, o moto vai viajar de avião, vai de asa dura. No próximo dia 2, na quinta-feira, o time embarca pra São Paulo. Vai viajar com todo o conforto do mundo. Vai de avião, o muchacho e toda a delegação da equipe Rubro Negra, pra que tenha todo o conforto necessário. Então o moto vai realizar todo o seu treinamento ao longo desses últimos dias aí. Acho que não para também pras festas de fim de ano, né, muchacho? O moto já segue treinamento. Hoje de manhã e vamos fazer amanhã. Vamos fazer amanhã e depois dar uma segurada pro pessoal se despedir da família e viajar. Nós temos algumas imagens, né, do jogo da base Rubro Negra, né? E já já também nós vamos falar do outro representante maranhense. E vamos entrar num assunto que o presidente do moto esteve aqui na semana passada e tratou. Porque se for verdade, confirmar aquilo que eu fiquei sabendo, é uma tremenda... de uma sacanagem, um tremendo desrespeito, não só com o moto, mas com a grande torcida Rubro Negra. Mas antes queria falar do amistoso que aconteceu entre o Sub-17 e o Sub-19 lá no Estádio Castelão. Vitória tranquila por 3x0, né, muchacho? Os meninos se soltaram. O jogo onde o torcedor teve a oportunidade de conhecer alguns jogadores que estarão em ação lá em São Paulo. É, com certeza. O que mais me agradou é aquilo que eu queria ver. Ver no Sub-17 jogadores que com potencial de, inclusive, poderiam estar já nesse grupo. Dois ou três jogadores me chamaram muita atenção. E é isso que nós queremos. Trazer com menos idade pra poder colocar no Sub-19, que já é praticamente um profissional. Então eu gostei da garotada do Sub-17, trabalhada aí pelo Gabriel, dando continuidade a esse trabalho. E é isso que é importante. É uma escada, né, deixa. Vem de Sub-15 pra Sub-17, 17, Sub-19 e chegar até o profissional. E é lógico que, como eu sempre digo, que o futebol do amor não tem idade. Quanto menos idade tiver e mais capacidade tiver, com certeza nós colocaremos. Porque se acreditar em mim quando eu tinha 15 pra 16 anos, por que eu não posso acreditar num garoto com essa mesma idade? Então é trabalhar a eles, é dar a eles o que o agora, hoje o Sub-19, teve a oportunidade de ter. Dois meses de trabalhos intensos, né, com uma comissão técnica bem capacitada, dando a eles essa condição. E me agradou bastante, principalmente no segundo tempo, onde a equipe se soltou ainda um pouco mais. Com a entrada do Matheus, deu uma melhorada, mais velocidade no setor de meio de campo, nas triangulações, nas ultrapassagens. E isso faz com que a gente acredite naquilo que nós estamos fazendo. Agora, lá é uma outra história e é onde nós vamos ter que fazer com que eles entendam. Porque eu sempre digo a eles, não tem ninguém melhor que vocês. Mas não pense que você seja melhor que alguém, porque aí você tá morto. Então é trabalhar, jogo a jogo, se entregar, como eles têm se entregado até agora no treinamento, e que nós possamos fazer uma grande Copa São Paulo. E aí, Dejai, o que você achou desse último jogo do Moto contra o Sub-17? Um jogo mais festivo, né, pra colocar os meninos em ação, mas claro, pra mostrar a força do Moto e o resultado desse trabalho que vem sendo desenvolvido até aqui, já pra esse jogo da próxima sexta-feira. É, bem colocado pelo Raimundinho, quando ele disse que agradou a ele e alguns jogadores da equipe Sub-17. E me agradaram também. Fiquei feliz, olhei um meia de muita qualidade, não sei o nome, mas um jogador que joga a quarta vez seguida. O jogador tem um bom domínio de bola, sabe distribuir. Deu uma queda aqui no microfone do nosso Deja, né? Deu uma queda rápida no microfone do Deja aí. E já já nós vamos colocar de novo aqui o microfone do Deja aí pra que ele possa falar. Um abraço aí pro Edvaldo Maquiano, Davi Lembratel, tá ligado, no Esporte Guará, não é? Tem uma informação aqui do Sampaio Correio, que daqui a pouco eu vou, porque tem um site fazendo uma enquete. Nós demos a informação faz tempo, o Brigate já disse que não quer, o jogador tem contrato, os caras fazem enquete, né, tem tanta coisa importante. Por exemplo, deveria ser feita a opinião, vou fazer uma sugestão aqui, porque o que você achou da permanência de um determinado jogador? Mas já já falo, né? Antes eu vou mostrar também a viagem do Timon, que não é Timon, é o time lá de Tocantins, é o Tocantinense, que vai jogar, agora se Tocantinense é de Imperatriz? Acho que não. Tocantinense é lá de Tocantins. O nome já tá dizendo, né? O próprio nome já diz. Tem a foto aí da viagem do Tocantins, do Tocantinense? Porque na tabela vai aparecer Timon, mas esse time não é daqui, não é do Timon não. Esse time é o Tocantinense. Se você aproximar mais, você vai até ver, ó, tá aqui, Timon Esporte Clube, nada a ver. É o time do Tocantinense, que vai jogar lá, Timon vai aparecer. Tá aí a foto, né, da delegação que viajou, o ônibus atrás, e aí eu fiquei, porque o Moto vai jogar também, a Copa São Paulo. Na semana passada o presidente, o Nathanael, esteve aqui e falou que pegou um chá de cadeira de duas horas, ele e outro presidente, que eu não vou dizer quem é aqui, até em respeito ao outro presidente. Ficaram duas horas, né, esperando a boa vontade do secretário Rogério Cafeteira de receber os presidentes dessas duas equipes, entre elas, do Moto, que é uma das maiores torcidas do Nordeste, e não recebeu. Depois mandou uma negativa. Eis que eu já vi mensagem de agradecimento ao secretário de esportes, Rogério Cafeteira, e ao governo do Maranhão, pela viagem da equipe do Timon, que eu repito, é o Tocantinense, que vai jogar a Copa São Paulo. Quer dizer, o peso e a medida é diferente? Se confirmar essa informação, cadê o respeito com a torcida do Moto? Cadê a atenção? Quer dizer que ajuda é só para um representante? Não deveria ser igual? Não, assim, eu até concordo contigo. Aconteceu isso também com o São Mateus em 2015. Foi em 2015 que eu fui como treinador do Sampaio, e foi a equipe do Babassu na época, só que quem ganhou a vaga foi São Mateus. Aí como não era profissional, né, Ramiro? Não tinha estudos. Você tem que ir com o nome de uma equipe profissional. Eu acho que eles fizeram essa parceria. No caso, o Timon é disputa o Campeonato Maranhense, né, da Série B. Mas a equipe é lá do sul do estado. Disputou, inclusive, a fase final da Copa Mirante, na região sul. Por isso que ela teve o direito de participar da fase final e acabou se classificando para a Copa São Paulo. Agora, se ajuda uma equipe lá do sul do estado, seja de Imperatriz ou Tocantins, primeiro vamos olhar para os times da capital, né? Para a grande torcida rubro-negra, moto, para mim, foi prejudicado. Essa logística de viagens, hoje já é dia 30. O Raimundinho, coitado, até ontem estava correndo atrás junto com o presidente Nathanael Júnior. Ainda está correndo atrás, porque não é barato fazer uma viagem dessa para São Paulo. São mais de 25 membros, juntando atletas, comissão técnica, diretores. Muitas pessoas acham que fazer futebol é fácil, mas não é. Se não tiver uma ajuda, principalmente do governo, não tem como se fazer futebol de base. Eu sou um defensor aqui, Raimundinho é outro defensor de que as categorias de base de todos os clubes aqui do estado deveriam ser mantidas durante todo o ano, mas como manter se não tem ajuda, principalmente do governo do estado e que seja qualquer outro órgão público, até porque o moto foi muito prejudicado nisso, principalmente na logística. O próprio Raimundinho aqui disse em outras vezes aqui no programa que eu acho que faltou um pouquinho de mais carinho com a instituição Motoclube nesse momento. É porque o Motoclube vai representar o nosso estado e a cidade de São Luís. Esse é um desrespeito muito grande, na minha opinião. Com todo o respeito que eu tenho ao secretário Rogério Cafeteira, que na realidade, agora que está aprendendo a lidar com esporte, ele próprio disse que não sabia a força que o esporte tinha. Mas se ele quiser participar, se a assessoria dele, que às vezes o cara não assiste, mas tem a turma lá que gosta de estar puxando o saco e aumenta até o que você fala aqui. Porque em momento algum eu estou falando mal do secretário. Simplesmente estou relatando aquilo que ele fez. Ele deu um chá de duas horas no presidente do moto e de uma outra grande equipe do futebol do Maranhão, não recebeu e não sinalizou positivamente. Não tem possibilidade de custear a viagem. Um ônibus para São Paulo, 30 mil. 30 mil reais um ônibus para São Paulo. Mais algumas despesas lá de permanência, a despesa gira em torno de 40 mil reais. que poderia muito bem ter sido repassado para os dois. Eu não estou delegando só em... O que é 100 mil reais para o moto? Os dois, seria 50 mil para cada um, para custear a viagem. Ou então bancar as duas viagens de avião, que o moto vai pagar menos até do que esses 30. Com certeza. O moto conseguiu fazer a... Aqui no Pará, Amazonas, Piauí, a própria prefeitura ajudou, o governo também ajudou. As equipes que vão passar para o futebol. Principalmente o moto é da capital, então São Luís, né? Quando vai lá vai dizer assim, de onde é o motoclube? São Luís do Maranhão, capital e estado. Aí vai jogar o tocantinense, vai ter o nome Timor, mas o time lá é do tocantinense. Mas vai dizer de onde é? É o time de Timor, mas está na outra extremidade, que é lá na região tocantina, para jogar representando o estado do Maranhão com o nome... Eu ontem, Laércio, eu ontem depois do jogo, inclusive estava super chateado, porque foi o que eu disse para o presidente, embora nós tivemos dois meses para trabalhar, com muita dificuldade, mas conseguimos fazer o trabalho, certo? E foi o que eu agradeci, inclusive aqui a seu Marcio, que foi 95% para essa estrutura de área A, essa estrutura de área de treinamento. Então agora na viagem, aí nós não tivemos... Pode continuar falando, Ramadinho, enquanto a gente coloca essa imagem. Então, quer dizer, nós não tivemos... Olha a imagem aí. Eu falei com o presidente ontem, depois do jogo, estava super revoltado. Por quê? Porque lá essa cobrança é muito grande. Se nós chegarmos lá em boas condições e perdermos, aí o cara diz, poxa, perdemos, mas trabalharam. Mas chegar lá já praticamente derrotado por uma viagem que seria feita através do ônibus, que nós iríamos sair hoje, hoje à noite, depois da janta, nós iríamos trocar roupa dentro do ônibus e aquecer lá para poder entrar. Olha, e o Tocantinense, eu estou recebendo informação que ele é parte de Tocantins e parte de Imperatriz. É uma divisão lá feita. Está aqui, Prefeitura de Imperatriz, apoiando a equipe. São 11... A Suzano, que é a fábrica de celulose lá, apoiando o Tocantinense. E aqui, o governo do Maranhão. Está bem aqui, bem claro. Governo do Maranhão. E a informação que eu tenho é que essa ajuda foi em relação à viagem lá para São Paulo. 11 parceiros. Então eu queria... São 11 parceiros. E o moto, ó. O moto, esse rapaz aí, o Muchatio Raimundinho Lopes, você está de parabéns. Porque só nós aqui que estamos acompanhando o dia a dia do Motoclube de São Luís, não é mistério para ninguém, o Nathanael Júnior, que é um dos diretores aqui da Teguará, é o presidente do Motoclube de São Luís. E nós acompanhamos diariamente o rubro negro do Maranhense. O Raimundinho conseguiu o empresário do Arroz Bom de Gosto, conseguiu o empresário da River para patrocinar e para bancar toda a alimentação da base rubro negra. O Raimundinho conseguiu a isca controle de pragas, que está bancando uniformes, está trazendo dinheiro para que o Raimundinho possa acargo com as despesas aí dos profissionais que trabalham junto com ele, que é o Beato Lopes. Enfim, toda uma comissão técnica. São quatro membros dessa comissão técnica, agora da base do Motoclube, que vai com uma estrutura profissional. Enfim, o moto correu atrás. O moto buscou todas as possibilidades. E o moto sentou e está atrás dessa parceria, o projeto Jovens Motenses, desde março, foi enviado para lá. Desde março. Num valor de R$ 268 mil, que seria um trabalho voltado para a base. O que tem na base? A base é o futuro, não só para o moto, mas para muita gente. E simplesmente esse projeto foi colocado de lado para escanteio. E aí como é que você não consegue para o moto, mas consegue para o time de Imperatriz? Então isso é peso e medida diferente, na minha opinião a respeito. Se eu comprovar, eu vou tentar buscar essa informação, que a ajuda foi com o frete do ônibus, a despesa do ônibus, que gira, repito, em torno de mais de R$ 30 mil, eu vou confirmar essa informação. Mas se eu confirmar essa informação, é um dos maiores desrespeitos que eu já vi com o clube grande do Estado. Um dos maiores desrespeitos que eu já vi. Será que fosse o Sampaio, eles iam fazer isso? Será que se fosse o Sampaio correr? Lá o buraco é mais baixo. Porque se fosse o Sampaio, eu tenho certeza que o Sérgio já tinha lardeado para todo canto. Já tinha rasgado o verbo. Já tinha mesmo. Para todo lado. Da falta de apoio. Verdade. Quer dizer que o moto precisa mendigar e o presidente está certo, o Nathanael sentado aqui na cadeira que o Dejaí está. Ele disse que não mendiga mais e não tem necessidade. A importância que tem o secretário de Estado, na minha opinião, é a importância que tem o presidente de um grande clube. E o presidente de um grande clube não é obrigado a ficar sentado na cadeira de um gabinete por mais de duas horas, sem ser recebido, como se fosse qualquer um. Agora, vale destacar, Laércio, que a equipe do Tocantinense, que é imperatriz ali no sul do Estado, ela não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver. A ajuda deveria ser com os dois. Justamente. É bom deixar explicado para o torcedor e para o telespectador que nos acompanha, que nós aqui, tanto eu, Laércio, Raimundinho e Esporte Guará, vamos estar torcendo para eles fazerem uma belíssima campanha. Com certeza. Não só eles, como o moto do clube também, que possam se classificar e passar para a próxima fase. Até porque eles não têm nada com isso. A gente tem que torcer para os meninos irem lá, fazer uma belíssima competição. Até porque aí é um problema administrativo, né? É um problema que não... Não, o Tocantinense conseguiu. Justamente. E é o que eu tenho falado, inclusive, com todo respeito, tenho conversado com o presidente sobre isso, para que direcione seus olhares para a base. Por quê? Porque lá é o futuro do próprio clube. O do Motos está fazendo isso. E olhar um pouco mais, quer dizer, investir um pouco mais. Mas esbarra na condição financeira. É, mas aí, deixa o que nós estamos falando. Por exemplo, o que eu falei para o Motos? Eu não estou inventando rodas. Já dei a dica como é que tem que fazer. Através disso, você vai buscar as outras situações. Os parceiros. Os parceiros. Mas para que vá buscar os parceiros? Hoje. Eu estive num grande parceiro. Ficou na minha cabeça. Está certo? E eu fui conversar com ele. Ele expliquei a situação e tal, tal. Ele disse, olha, se vocês tivessem feito o projeto da lei de sentido fiscal, tivessem tudo feito, eu resolveria o problema para aqui. É, mas o Motos fez isso. Eu vou dar um exemplo. O Motos tentou. O Motos tentou desde de março. Não, mas aí, nos barros lá não saiu lá. E outra coisa. Se tivesse saído, nós conseguimos. Eu vou dar um exemplo. Com todo respeito, rapidinho, essa questão, na minha opinião, se eu sou secretário, vai com apoio. Com certeza. Nem que eu tivesse que passar dois dias lá no palácio esperando o governador poder me receber. E o governador, quando tu chegar lá, ele manda fazer. Você sabe por quê? Porque o Motos vai representar o Estado do Maranhão. Isso. Rafael Sobbs, o Tyson, o Fred, esses jogadores. Esqueci o Aldemir Sondas, que é o dono do grupo Sondas Supermercados. Ele que era o responsável das categorias de base. Ele fez uma parceria. Eu vou gerir as categorias de base do clube. Aquele jogador que se destacar, subir para o profissional e for vendido, eu tenho um percentual. Pois é, assim que faz. As categorias de base hoje têm que ser olhadas dessa maneira. Dessa maneira. É você buscar um investidor, um grande empresário que queira e que gosta de futebol, e trabalhar dessa maneira. A parceria tem que ser assim. Dar um percentual do atleta para esse investidor, e no caso de uma futura negociação, sai ganhando os dois. O clube que vai ter a categoria de base funcionando o ano todo, e o investidor que tem a possibilidade de buscar esse investimento futuramente. Porque não é um gasto, é um investimento. É um investimento, agora eu vou lhe perguntar. E essa lei de incentivo ao esporte, ela não foi criada para isso? É. Ou é só para basquete? Também. Ou é só para beat soccer? Que vale. Porque os projetos aí do beat soccer, todos são aprovados. O do basquete bom, com respeito que eu tenho, todos são aprovados. Todos são aprovados. Mais de um milhão e cacetada. Quer dizer que a importância não é a mesma? Não tem importância dos meninos, da base? O Moto apresentou o projeto lá. Eu acho. E quem indica o passeio... E na realidade, essa lei de incentivo ao esporte aqui, ela foi idealizada por isso. Porque não tinha interesse no empresariado investir em esporte. Vamos dar um exemplo. Você apresenta um projeto para a base, né? Num valor de menos de 300 mil. Eu acho que é por isso que eu vou muito bom. Em 2020, vai ter o campeão maranhense e vai ter o campeão da Copa Mirante, que é a outra competição que leva o outro clube à Copa São Paulo. Se já sabe que vai ter um campeão, por que a secretaria, a partir desse momento, já não trabalha visando? Olha, já temos aqui essa verba que é para ajudar os dois times do nosso estado que vão representar lá na Copa São Paulo. E você tocou em outro assunto. O time lá de Imperatriz, repito, não tem nada contra. Tem que ajudar mesmo, que também é do Maranhão, pelo menos vai representar a bandeira, mesmo, centro Timon, Tocantins, Imperatriz. Mas esse time ganhou uma competição que é promovida pelo sistema mirante. Não foi nem o que ganhou o campeonato maranhense, foi o moto. Foi o moto. Que na realidade, aí vai tocar, aí vai tocar em que? Essas duas vagas eram da Federação Maranhense. Politicamente, deram para a Mirante para poder arrumar as coisas. A Mirante faz comércio. A Copa Mirante, não é a Mirante, a TV. Que é regionalizado, cada um paga a sua taxa. O que fez a Federação Maranhense? Copiou a mesma coisa. Ela sendo mãe dos clubes. Profissionais e avô da categoria de base. Aí você faz uma competição, onde ela cobra regionalizado, cobra as taxas. Dá um troféu na mesa de bar para os clubes, como foi a Copa FMF. Que é uma Copa feita por ela. Aí o clube moto ganha a competição. Não tem uma ajuda também da Federação, que cobrou taxa de tudo quanto foi lá. Pelo menos para dizer assim, gente, eu vou ajudar com isso aqui. Vou colaborar com isso aqui. Porque a competição é homologada por ela. O moto é campeão maranhense. Então, eu acho também que aí ela poderia, o presidente poderia também, se manifestar em apoio ao motoclube, independente de quem esteja na frente como presidente. Porque aqui eles têm um negócio de ir para o lado pessoal. Ah, eu não gosto do presidente do moto atual. Não tem que gostar do presidente. Tem que gostar do... Você representa o futebol maranhense. E o moto vai representar as cores da nação rubro-negra, do mante sagrado, mas também a bandeira do nosso estado. Pois é, né? Vamos aguardar para ver. Está feito o registro. Vou confirmar. Se confirmar, vou trazer essa informação aqui, porque, na minha opinião, um grande desrespeito ao senador do moto está vendo, né? Está vendo. E, infelizmente, aqui no Maranhão, às vezes esbarra em questão de região, de votos para futuras eleições que estão batendo na porta. Então, tudo isso tem a ver. Tudo isso tem a ver. E eu acho que as coisas precisam ser separadas. Júlio, me dá só um minutinho. Só um minutinho. Inclusive, você puxou da torcida, e eu queria dizer à torcida, a nação rubro-negra, que, inclusive, vocês também, me perdoem, mas essa é a realidade. O presidente falou aqui, e nós fizemos um jogo entre o sub-19 e o sub-20, para olhar esses novos talentos, mas para fazer a festa nossa e contar com a colaboração de vocês. E vocês também não foram. Agora, é muito fácil ir para a rede social, dizer que o treinador é isso, que o presidente não é isso, que não é aquilo. E quando o moto precisou também, a categoria de base, do apoio, a maioria não foi. Você esteve lá, desde já no estádio, e eu, sinceramente, fiquei um pouco decepcionado com essa grande nação, que poderia, vendo toda essa situação, poderia ir colaborar com seus 20, 30, 50 reais, para benefício do próprio clube. Quem fez a festa foi as mães dos atletas sub-17. Até parecia que o moto sub-17 estava jogando contra o Sampaio, porque quando o time sub-17 atacava, era uma gritaria... Isso é tão bonito, cara. As mães acompanhando os meninos, parabéns a todas as mães dos atletas que compareceram lá no Castelão. Tá certo. Então, vou dar um recado da Vital Donto, lembrando que o time profissional do moto segue trabalhando forte, o moto praticamente não para nessa reta final de ano, só vai parar mesmo no dia 1º, volta a trabalhar no dia 2º. E o time sub-20, sub-19, viaja na quinta-feira, chega em São Paulo, e aí não vai mais ter despesas, porque a partir do dia 2, todas as despesas já são custeadas pela Federação Paulista. Vai ficar em Osasco, que é perto de Congonhas, onde provavelmente será o destino do voo da equipe rubro-negra. Enfim, o moto tem tudo para fazer uma grande campanha. Boa sorte para o muchacho que vai continuar com a gente. Coloca o recado para nós da Vital Odonto, há mais de 10 anos cuidando da saúde bucal da sua família. A Clínica Vital Odonto oferece atendimento personalizado e uma excelente infraestrutura, para receber você e sua família com o conforto que você merece. Conta com profissionais especialistas altamente qualificados, atendendo a todas as especialidades odontológicas, entre elas, próteses fixas, imóveis, implantes, cirurgias, tratamento de canal, estética e clareamento dental, com aparelhos de alta tecnologia, proporcionando conforto aos clientes. Por meio do diagnóstico digital, disponibiliza a colocação do aparelho ortodônico em até 24 horas. Ligue agora ou mande uma mensagem e agende sua avaliação. Vital Odonto, há 10 anos transformando sonhos em sorrisos. Avenidas Jerônimo de Albuquerque, número 2, Coabinho. Vital Odonto, está sempre junto com você. Eu vou para o intervalo e volto já já. Você pode continuar participando com a gente. 981 50 3251 é o WhatsApp aqui do Esporte Guarai. Eu quero saber a sua opinião em relação ao moto, que vai jogar a Copa São Paulo. E também é o Sampaio Correia. O que você achou aí da permanência do atacante em Ronei? É, ele segue na Bolívia, querida, para a próxima temporada. Eu volto já. Estamos de volta com o Esporte Guará, né? Está aqui ainda muitas mensagens. O Marcos está dizendo que isso é uma tremenda irresponsabilidade. Você apoiar uma equipe e não apoiar outra, que o Motoclube é um gigante. Mas mesmo assim, parabenizo o Raimundinho, parabenizo o presidente Nathanael, porque o moto está indo e está indo bem para São Paulo, né? O Alupre Divaldo Maquiano, lá da Vila Embrateco, está ligado. Tem a questão aqui do Ronei, que o torcedor pergunta, vai mesmo ficar na Bolívia, querida. Assunto para ainda hoje no programa Esporte Guará. Está certo? São meio-dia e 32 aqui em São Luís. Estamos juntos com o Esporte Guará, ao vivo, neste dia 30 de dezembro do ano de 2019, que está indo embora, você comigo ainda no Esporte Guará. E nesse dia 30, nós vamos começar falando da Multicar GD, porque a Multicar GD tem sempre aquilo que você precisa. Queria mandar um abraço para o Harry Souza. Pode vir buscar, viu, Harry? Você faturou na sexta-feira o alinhamento e o balanceamento por conta da Multicar GD. A tua autorização já está com a nossa produção, com o Galdense. Pode passar aqui amanhã, a partir das 10 da manhã. Não sei se o Galdense vai estar por aqui amanhã. Pode até avisar no ponto, né? Para você pegar a tua autorização. Multicar GD. É lá na curva do 90 no Vinhais. Você tem todos os melhores equipamentos do planeta para que você possa fazer a revisão no seu carro, item por item, para que você possa viajar, para que possa aproveitar as festas de fim de ano com a sua família, sem ter a dor de cabeça de passar por algum problema. Eu estou falando da Multicar GD. Sempre a melhor solução. E qualquer problema, como você já sabe, entre em contato, porque nós temos também o atendimento delivery da Multicar GD. Agora coloca o símbolo do Cavalo de Aço, o time do Imperatriz. É, o Imperatriz jogou no final de semana. Teve o amistoso do Imperatriz contra a equipe do Tocantinópolis. Venceu fácil, 5x0. E aí, Deja, você acompanhou mesmo que a distância, o amistoso do Cavalo de Aço? É, acompanhei. E nesse momento, o Paulinho Kobayashi, o que ele tem feito? Ele tem observado principalmente aquilo que ele imagina que vai iniciar as competições como equipe titular, mas ao mesmo tempo dando muita importância na observação de alguns atletas que foram contratados para a temporada 2020. Jogo fácil, o Tocantinópolis não foi uma presa tão difícil. A equipe do Imperatriz se impôs, mesmo com algumas dificuldades. O placar poderia ter sido até mais, mas é o que o Paulinho disse na entrevista. O mais importante nesse momento é a observação. Principalmente daqueles atletas que chegaram e estão tendo esse primeiro contato com os atletas remanescentes dessa temporada, para que se possa formar um bom elenco aí. Ele disse que não só os 11, mas principalmente ter 18, 19 jogadores com qualidade e com condições de serem titulares. Até porque serão quatro competições no próximo ano. Pois é, o time do Cavalo de Aça teve o problema com o Gabriel Caju, né? O Gabriel Caju infelizmente não fica lá no time do Imperatriz e o Marquinhos Bala, que falou que ia abandonar a carreira, apareceu jogando lá no Cuiabá. O Imperatriz vai ter que lidar com esse problema que é a questão da mão de vaca, a mesquinharia lá. Você renovar o contrato do destaque da Série C, assim como o Ronei, né? Foi destaque da C, o Gabriel Caju lá do Imperatriz foi destaque, porque ele era reserva no time do Imperatriz, assumiu a condição de titular camisa 10, fez uma baita competição e despertou o interesse de muitos clubes. E aí o Imperatriz é novo o contrato com o jogador para continuar pagando mil reais e ficar devendo três meses. O Cuiabá levou de graça. O Cuiabá levou de graça. Vamos voltar à categoria de base? O Gabriel Caju não era do Sub-19 do Sampaio? Era. Aí é o que eu digo, se você não tiver uma categoria de base que tenha organização, que tenha planejamento, você perde... E paciência, né? E paciência. Na verdade, acho que ele deixou a camisa do Sampaio, mas não era do Sampaio. Deveria ser terceirizado. Mas com certeza, se o Sampaio tivesse um planejamento, uma organização, hoje poderia estar brilhando na equipe principal do Sampaio Corrêa. Por isso que a gente diz, o Gabriel Caju é um excelente jogador, foi um dos destaques, se não um grande destaque. Foi o 10 do Imperatriz, do meio para frente. Cara, ele e o Lucas Campos ali representaram. Ele não teve tanta oportunidade. Ele não teve tanta oportunidade. O Lucas Campos também era do Sampaio, né? Era. Também era. Ele não teve tanta oportunidade no estadual. Ele era reserva. Era reserva. Porque o time do Imperatriz do estadual era mais forte que esse time da Série C. Tinha Marcos Paulo, tinha Daniel Barros, tinha Júlio Marcos. E tem um dinâmico, né? Tem um dinâmico. Tem um dinâmico que era. Ganhou o campeonato estadual muito bem, ganhou aquele time do Morro muito bom. Se o Imperatriz tivesse com esses jogadores da Barca que mandaram embora, o Imperatriz tinha subido, não perdia pro Juventude. Eu acho que não. Até porque eles, depois que conquistaram o campeonato estadual, eles largaram. Foram por isso que eles foram mandar embora. Mas tem uns problemas extra. Já vinha. Era muita festa. E o Cobas, tem um temperamento. Já vinha. Quantas pessoas já foram embora? Teve pessoas. Quantas pessoas já foram embora do Imperatriz agora? O Júlio Alves foi, o Cupertino foi, o jogador indo embora, porque o Cobas também não é fácil de lidar. Não tem como brigar com o Cuiabá. O Cuiabá é um time que o presidente é um dos maiores fazendeiros, plantadores de soja. Eu concordo. E eu vou dizer, o Imperatriz estava lutando e foi a responsabilidade dele próprio dele. Ele não pagou o jogador, o jogador saiu de graça. A média de salário do Cuiabá é 30, 50 mil reais. O Marino, o Marino que passou pelo Sampaio, já está há 2, 3 anos lá e não quer sair. Não quer sair. Como é que vai sair, papai? Ganhando bem. Ganhando bem. Mora bem. Então assim, o Gabriel Caju fez... E se eu sou o Gabriel Caju, se eu sou o Gabriel Caju, eu também vou me embora. Por que tu quero ficar no Imperatriz se não me valoriza? Não é só a Imperatriz, não. É qualquer lugar. É qualquer lugar. E o Novo Hamburgo, que levou o Marquinhos Bala, que mentiu dizendo que ia acabar a carreira, aí foi para o interior e agora aparece com a camisa do Novo Hamburgo para jogar o Campeonato Gaúcho. É a mesma situação. É a terra do sapato. O Imperatriz, é um dos maiores polos, é um dos maiores polos de fabricação de calçado do Brasil é Novo Hamburgo. O Imperatriz, na minha opinião, tem um potencial de chapecoense. Tem um potencial de chapecoense, porque é o time regional, é o time que nos últimos anos, se você analisar, tem crescido. Foi campeão maranhense em 2015, vice-campeão em 2018, campeão em 2019. Mas só que tem que começar a pensar, a diretoria, que o Imperatriz não está jogando mais só o Campeonato Maranhense. É isso mesmo. Mas Laércio esbarra muita coisa, a gente também não pode só culpar a diretoria, porque esbarra também na parte financeira. É, mas aí, veja, aí perdeu o jogador, aí você perde o jogador porque você não paga o mínimo. Não, mas eu digo assim, de repente o contrato está em vigência ainda, de repente o jogador quer um aumento e ele fica naquela, não, eu não vou aumentar porque eu preciso contratar mais outro. Ah, não, daqui a pouco eu te dou um aumento. Pensa que o menino tem 20 anos, 21 anos. Seis meses já pode assinar com o outro. Justamente. Porque quando se pega um menino de 20, 21 anos, eles tentam ludibriar, tentam enganar, tentam levar no banho-maria. Se for um jogador mais experiente, não. Tentaram fazer isso com o Gabriel Caju, que por certeza estava bem assessorado, né? Muito bem. Um empresário bem articulado. Esperou dois meses e vazou. Esperou três meses, já tinha proposta do Cuiabá. Proposta não, acho que já estava tudo acertado. E ele fez uma boa escolha. É um menino bom. É para ele perder o dinheiro. É um menino bom. É um menino bom. E aí, tomara que dê certo. Perdeu o Caju e trouxe um. Coloca aí o que veio aí. Quem é esse jogador aí? Mais um reforço para o Imperatriz. Você troca pelo que conhece? Vamos ver qual foi o reforço aí. Coloca aí o Luan, né? É o Luan Gama que caiu aqui, mas dá para ver aí. É o Luan Gama que chega lateral, esse aí é lateral esquerdo, né? Então não. Que vem para a ausência do Renan Luiz. Ele é meia. Esse aí foi atleta do Vasco, é atleta do Vasco que vem para o empréstimo. O Vasco não está até nem para ele. O Luan Gama, pelo que eu estou lembrando aqui, me parece que ele teve aqui no time sub-17 do Vasco que jogou contra o São Luiz. Mas eu tenho que confirmar. Já veio o lateral de lá que teve aqui no moto, o Lohan. Não, é o Lohan. Aquele já está mais, já passou mais tempo. Já está, já está mais outro. Agora traz um emprestado, esse aí vem emprestado. Ele é lateral esquerdo e também joga como volante, o Luan Gama. E do Vasco. Esse menino aí só teve um empréstimo para o Peri Lima da Paraíba. Da Paraíba. Jogou quatro jogos ano passado no Campeonato Paraibano. Garoto de 21 anos de idade, não tem experiência nenhuma. De onde ele é mesmo? Do Vasco. Se o Vasco não tem nem para ele, se fosse a coetor, será que ele liberaria? Mas o Vasco é forte hoje. E o Vasco é muito bom, mas o Vasco hoje tem bons jogadores. Tomara que eu não esteja enganado, mas eu acho que se juntar o Lohan, que já está contratado e esse aí que está chegando agora, eu não dou nem um, dois meses e o Imperatriz vai atrás de outro lateral esquerdo, porque eu não vejo nem ele nem o Lohan com mais qualidade do que o Renan Luiz que saiu. O Renan é mais completo, né? O Lohan até tecnicamente tem uma boa qualidade, mas... O Imperatriz está perdendo o jogador porque não quer aumentar o salário dos caras. O Gabriel Paulino, né? Tem o Gabriel Paulino, que eu acho que já saiu também. Já saiu também. Sai o Gabriel Paulino, saiu o Renan Luiz, saiu o Chaves, foi para o Remo. Foi para a América de Natal, o Renan Luiz. É isso que eu queria entender. Você, poxa, podendo acrescentar um pouco mais e manter o que você tem de bom, você vai arriscar? Você não pode jogar uma Série C querendo pagar o salário de campeonato moranhense. É aquilo que eu falo assim. Tu não vai querer andar de Ferrari com o preço de risco. A Série C é difícil. Ou o Imperatriz, ele se articula lá. Só foi a minha, né? Porque, então, venderam uma propaganda enganosa e fizeram um bom trabalho, é bom lembrar, porque o Imperatriz quase subiu. Conseguiram, mesmo com um time mais fraco, na minha opinião, do que do campeonato estadual, conseguiram fazer uma boa Série C. Mas tem que analisar bem, porque agora a Série C é brasileira, ano que vem, a tendência é essa Série C ser mais disputada, né? Com certeza. A tendência é mais disputada, até porque Remy passando vem pra cá também. Mas eu fiquei muito satisfeito com a participação do Imperatriz esse ano na Série C, porque quando você consegue o acesso, acho que o primeiro objetivo é você se manter. Porque tem que ter um certo tempo de adaptação àquela competição e o Imperatriz ainda conseguiu passar de fase, conseguiu se classificar. Qual a idade dele? Então, acho que o ano foi perfeito. Eu sempre falo aqui, e defendo desde, quer dizer que os lá de fora podem vir com 20, com 19, tudo no profissional, buscando a base lá. E nós não valorizamos a nossa base. Me mostra um jogador, por exemplo, nós tocamos agora no Sampaio, um jogador do Sampaio, vamos tirar o Ian, que subiu do ano passado do time profissional. Nenhum. Mas o Sampaio tinha categoria de base? Não, era emprestado. Agora que está organizando também, né? Valeu, o meu teatro grande Raimundinho Lopes. Vou falar do M.A. Esporte Vets também aqui pra você no programa Esporte Guaralho de hoje, porque o M.A. Esporte Vets, você sabe, é o final de ano, algumas ligas ainda em andamento, e você que ainda não foi no site do M.A. Esporte Vets está esperando o quê? Pra logo fazer a sua fezinha a partir de R$ 2,00. É entretenimento esportivo pra você. M.A. Esporte Vets, simplesmente o melhor do Maranhão. Essa marca aqui, você vai encontrar no Coroado, vai encontrar lá na Vila Palmeira, no Anjo da Guarda, na Coab, sempre tem um parceiro do M.A. Esporte Vets perto de vocês. Se você conhece alguém, ele manda só o link, você faz a tua fezinha, depois acerta, faz transferência bancária, faz o que você quiser, e depois fica só na torcida pra ver se você conhece o futebol ou não e ainda pode faturar uma boa grana. M.A. Esporte Vets, simplesmente o melhor do Maranhão. Um abraço pro Zeca, lá da Vila Palmeira, um abraço também pro Eide, rapaz, o Eide Fernando, lá do Parque Xalão, acompanhando nesse momento o jogo rápido, foi muito bem recebido ontem. Felipe Belchior, é uma figura, eu pensava que era um velhão, dos seus 70 anos, 80. O cara tem 20 e poucos anos com a voz de velho. E é o cara dos áudios, é aqueles áudios malucos que você escuta aí, de vez em quando, quando o Sampaio tá mal, é do Felipe Belchior. Vamos pro intervalo e volto já já, falando de Sampaio Correia aqui no Esporte Guará. Estamos juntos aqui com o Esporte Guará. Rapaz, deve ter ouvido a voz dele aí, né? Corta aí, corta pra Dezoito, corta pra Dezoito, corta aí. Já contando história, beleza, meu craque? Tudo bem? Bom dia. Barbaridade. Barbaridade, tchê. Boa tarde, de novo, de novo. Mas eu falei barbaridade primeiro, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, como eu tô aqui, no meio aqui só dos boleirados. Joel, a primeira entrevista ao vivo, tu em programa de televisão. Eu tô enganado. Já deu? Não, não, eu já vi aqui. Não, mas ao vivo, ao vivo? Ao vivo, é claro. Fala aí, Joel, Joel, fala aí que a telinha já te entrevistou várias vezes. Realmente aqui, só aqui só no meio, só dos meninos, deixa aí do meu amigo Mucciati, Mucciati, bom jogador de futebol. Depois tu vai contar a história do Eter. É, então é uma coisa muito importante a gente viver aqui no meio dos meninos como você também, que Deus sempre ajuda seus pais, que lhe bota lá em cima e todo o tempo dá uma força pros pessoal do futebol, porque isso aqui é a coisa mais linda da gente, isso aqui, se não for futebol a gente não é nada. Pois é aí, cara forte, olha o patrocínio do Joel aí, olha o patrocínio do Joel, pode cortar pra ele aí, mostra aí o patrocínio do cara. Adidas. Adidas, lembra, entende-se. Adidas ou Adidas? É Adidas. Adidas. Eu vou colocar pra você aqui o Mercadinho Tarrafas, agora vamos bater um papo com o Joel também, falar do seu pai Corrêa, antes eu vou colocar o Merchando Tarrafas Mercadinho, final do ano, final do ano pra você que já tá preparando a sua ceia de ano novo, tem gente que faz a ceia de ano novo sim, que faz as compras pra ir lá pra praia, pra aproveitar a praia, pra ir se divertir na virada de ano com os familiares na praia e tem que comprar no lugar mais barato. Qual é o lugar mais barato? É lá no Tarrafas Mercadinho, no bairro da Liberdade, nós tivemos a grande promoção em breve que tem novidades pra você e a sua ceia de fim de ano pra preparar a praia, pra preparar pra ficar em casa, enfim, pra se preparar pro dia primeiro quando você vai estar em casa, é lá no Tarrafas Mercadinho com a melhor equipe pra bem lhe atender. O Tarrafas Mercadinho é perto da feira municipal lá da Liberdade e tem os produtos com o menor preço, você vai abastecer na sua casa com os melhores produtos do Brasil lá no Tarrafas Mercadinho. Um abraço pro Vicente, um abraço pra todos os amigos, pro Vitor, pro Tiago, pra Dona Ana, pro Kito, enfim, amigos fortes lá do Tarrafas Mercadinho na Liberdade, ok? Agora vamos falando da Bolívia querida, coloca o símbolo do Sampaio Correia Futebol Clube porque diga a todos que fico mais ou menos isso, Ronei, atacante do Sampaio Correia fica, né? E nós metemos o pau aqui quando o time maranhense perde jogador pra outras equipes, né? O Sampaio ganhou, conseguiu ter habilidade pra manter um jogador que o Sport Recife queria levar pra Série A, que o CRB queria levar pra Série B, que o Náutico e que o Santa Cruz queriam também lá de Recife, os três grandes de Recife queriam Ronei, o Sampaio queria a renovação, o CRB tentou levar e ele tinha proposta até de time do Rio Grande do Sul pra jogar a primeira divisão do futebol gaúcho e fiquei sabendo também de proposta pra jogar o Campeonato Paulista da Série A1. Enfim, no meio de todas essas propostas o Ronei fica na Bolívia querida, já é a informação oficial do clube, o próprio jogador já confirma também a permanência, virou papai recentemente, o filhinho aqui, o CRB prometeu uma coisa mas depois não quis cumprir, ele analisou a boa proposta que foi feita pelo Sampaio e diga-se de passagem, caladinho, devagarzinho, o Sampaio soube, né? Levar a situação, contornar o problema que aconteceu com o River que ele não se apresentou e o jogador fica com o trato de dois anos com a Bolívia querida, Dejaí e Muchachi. Vamos lá, Dejaí. Começa, Dejaí. Você que é bem informado, eu vou só na sobra hoje. Até falei com ele agora há poucos minutos, mandei um áudio para ele desejando muita sorte, sucesso. Tínhamos conversado com ele, né, Laércio? Recentemente, ele já tinha demonstrado interesse em permanecer no Sampaio Correia, se adaptou muito bem, teve um início de ano muito bom na equipe do River, em 20 jogos, ele fez 7 gols, aqui no Sampaio ele fez 5 gols e foi um dos principais jogadores no acesso do time para a Série B do Campeonato Brasileiro e tem aquele velho ditado, né, Ramundinho? Quando você quer ficar numa equipe, se a equipe briga para te ter, não é uma proposta que de repente vai ter um pouquinho um salário maior que vai fazer com que esse atleta mude a sua opinião e mude o desejo de ficar. E o que aconteceu com o Ronei foi isso, a família dele, a esposa, que teve mais uma filhinha recentemente agora, são 3 meninas, né? Ô garoto novo, 3 meninas. Só tá fazendo de boca aberta? Se adaptou bem aqui em São Luís, gosta da cidade e o Ronei aí, 2 anos de contrato, né? E eu vou dizer uma coisa, se ele manter o mesmo nível de atuação, ele pode até permanecer 2 anos, mas se ele fizer uma série B como ele fez na série C, eu tenho certeza que ele sai daqui rapidinho porque tem muita qualidade e os times grandes vão ficar de olho. Melhor manter o Ronei do que trazer 3, 4, pagar um salário que ia dar aquilo que você pode pagar que nós estamos falando. São Paulo parece que tá fazendo isso. Mas é o que nós falamos. Ele tá trocando a quantidade por qualidade. Mas é isso mesmo e você já conhece e o jogador quer ficar, já conhece o ambiente. Então é muito mais lucrativo pra equipe em todos os sentidos que você não vai arriscar num outro que você já conhece. E o garoto novo, o garoto novo fecha aí na hora, né? Tá só menino. Fechou, fechou. Fechou? Não, mas não é fechar a porta. Fechou a fábrica. São 3 meninas. Fechou, é. 3 meninas. E o garoto novo tá só de boca aberta na hora. Ai, papai. Joel, o Rolê é bom menino, né? O atacante, o Rolê? Rapaz, eu trabalho com ele. É um bom jogador. É um bom caráter. Então o Sampaio Correia tá de parabéns porque quanto mais um cara que sabe trabalhar e um cara com bom caráter sei que não interessa pra nós. E é um bom centroavante. Toda hora tá lá e marcando gol. Mamãe, Deus do céu. E ele já pediu alguma massagem pra ti? É, isso aí. Esse merece, esse merece. Jéssica, não escapou. Não escapou da dança. Conta pra Laércio. Teve um jogador que desses que foram contratados agora semana passada chegou pra ti só treino físico. Conta aí. Eu tava lá de cima lá e ele desceu pra mim soltou pra fazer uma massagem agora. Pra pra você dar uma massagem tu tem que ver o menino tocando na bola como é que é. Menino novo, papai. Aí eu falei entende? É você? Os contratados? Não deu nem um chute já que é massagem aquela massagem é o ano que vem. Aí pode ver com aquela música você não joga nada e quer massagem só que quer jogar. É, gente, aqui. É, pai. É, boa. especial participando ao vivo aqui do programa Esporte Guará de hoje. Então, Ronei, fica na Bolívia, querida. Vou dar um recado agora do Grupo Locar Veículos porque o Grupo Locar Veículos é parceiro do Esporte Guará parceiro também do Motoclube de São Luís com muita coisa pra que possa lhe oferecer pra um grande atendimento. Entre esses serviços tem a locação de veículos tem o serviço de autossocorro 24 horas pra você. Confira aí. Carro pregou, deu problema e não sabe como levar pra oficina de confiança? Procure agora mesmo a autossocorro Locar Veículos. Temos toda a experiência e o cuidado para remover seu carro da forma mais segura possível e com a rapidez que você necessita. Entre em contato pelos fones 98866 1006 98477 8219 ou pelo WhatsApp 98205 1979 e vamos aí resolver o seu problema. A Locar Veículos também trabalha com aluguel de carros. Auto Socorro Locar Veículos Avenida Venceslau Brás número 10 Canto da Fabril Centro. Grupo Locar Veículos lá no Canto da Fabril. Acho que eu posso ir direto hoje, né Grande Galdeiro? É, eu vou ir direto nesse terceiro bloco aqui do programa Esporte Guará. Mostra a foto aí do Marcinho Guerreiro que levou massagem também do Joel no tempo de jogador. Marcinho Guerreiro é ex-técnico da Bolívia querida. Já foi campeão lá, rapaz! É, nos pênaltis o Calcaia ganhou do Ferroviário lá nos pênaltis e conquistou a Taça Valdemar. Não é isso, Dejaí? É, Taça Valdemar. Inclusive, ontem eu olhei e o Zé Augusto também postou a foto, né? Junto com o Gabriel que é o preparador físico dele e é bom eu acho que é muito bom você chegar na equipe é o início do trabalho você mesmo que seja é um jogo não é uma competição tão importante mas já já mostra pro torcedor e mostra pra todo mundo que realmente o trabalho está sendo bem desenvolvido e parabéns ao Marcinho e toda a sua comissão técnica. Aí o Marcinho boa sorte pro Marcinho lá no futebol o Cearense tá lá no Calcaio acho que é bom pra ele também respirar novos ares. Ó, vou dar um recado da Escola Raio de Sol porque a Escola Raio de Sol tem matrículas abertas pro seu filho e lá na Escola Raio de Sol a educação é para sempre! Raio de Sol Raio de Sol É a escola que eu amo estudar Ha! 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 Raio de Sol Cada um tem um jeitinho especial e nossa missão é estimular o melhor de cada aluno Escola Raio de Sol a educação é para sempre! Matrículas abertas localizada no Planalto Pingão Raio de Sol É a Escola Raio de Sol e depois da Escola Raio de Sol nós vamos direto agora pro Alô do Deja com a presença ilustre do Joel Sá melhor massagista do Brasil aqui no estúdio do Esporte Guará confira aí Alô do Deja E aí Deja Ha! E aí Jojo Oi Vamos olhar as fotos Jojo É Pode colocar as fotos Agora só que a gente está olhando ali uma só uma camisa um boné Olha aí quem é aquele jogador ali? Ah menino bom É? É Ah foi no jogo sábado lá amigos do Ricardo Ortegal contra amigos do Luiz Guterres foi um jogo sensacional pode falar Dizem Deja e está aí comprovado que a onça envelhece mas não perde a pinta De moral hein É De moral né? É uns 10 quilos dá pra jogar né Mano Eu só quero 5 Aí foi a atual organização depois O Ricardo Ortegal ali O Isca lá com a camisa da Bolívia querida no fundo Ricardo Ortegal com a camisa do Moto Esse clássico né O super clássico A galera eu fui muito bem recebido lá Obrigado viu Ricardo Ortegal meu amigo Luiz Guterres Esse é EWX que é do nosso amigo Helder que é parceiro da gente aqui né do Cantareira Esporte Clube está desejando um 2020 repleto de paz alegria alegria pra gente aqui do Esporte Guará a todos os seus parceiros então Helder EWX Comércio Cooperativo Rauel com Zé Maria toda a diretoria do Cantareira também que tem um 2020 repleto de muita paz e muita luz Só esses? Só esses dois Acabou agora? Não Mas acho que tem que tinha mais fotos Eu pensei que tinha mais fotos hoje aí Deja Ah Mas não tem perigo amanhã a gente coloca mais Ah tá aí Ah tá aí Essa é a foto dos dois times né O de verde ali foi dos amigos do Ricardo Ortegal e o azul amigos do Luiz Guterres Jogo foi 5x5 Deja fez um gol deu uma assistência mas aguentou somente 28 minutos Tem jogador que treina todo dia e não aguentar 10? Valeu Jojo Vai lá Eu vou dar uma história rapidinho Eu realmente queria dar um recadinho aqui para o meu futuro treinador Eu vou oferecer a muita sorte dos meninos que eu sei que é um cara trabalhador e que Deus vai ajudar ele para ele vir com um bom resultado de lá que Deus ilumine o nosso parceiro Palavra do Joel Jojo é que quando o muchachito estava em ação muchachito pá machucou aí Joel chega com a bolsa no invés de botar a água gelada Jojo jogou poeta no sábado muchachito Boa sorte Obrigado vamos estar aqui na torcida com você Vamos passar da primeira fase O trabalho está bem O título eu não sei O trabalho está bem Agora vamos lá Vamos pegar o caixa pesado Já, já, já Oi, oi, oi Para, bota no bolso Depois Revisando de novo Foi isso Foi isso